Hoje eu acordei suspirando pro você Olhei todas as rosas que até hoje eu cultivei Sentei no meu banquinho do meu pequeno jardim Só pra poder sentir você perto de mim Eu vi que os passarinhos só olharam para mim E eles não cantavam, pois sonhou a minha dor Foi triste esse momento de amor Aí então eu fiz essa canção A mesma casa, o mesmo banco As mesmas rosas, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque eu não tenho a brinda ao perto de mim Vejei todas as rosas do deserto que eu tenho Tão linda fazem parte da minha vida e do meu lar Mas a brindal pra sempre eu jurei no coração Ela que ainda falta em minha coleção Pensei no que que eu faço pra ter a minha princesa Os dias tão difíceis e pioram sem você Eu sei o que falo sobre o amor e a paixão Só digo que brindal ganhou meu coração A mesma casa, o mesmo banco As mesmas rosas, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque eu não tenho a brinda ao perto de mim Espero com a firme ou com você E lembro aquele dia que roubou meu coração Uma linda rosa amarela ela mostrou A Polônia grade em seu vídeo público O tempo vai passando e vai passando sem parar E eu sempre lembro num dia que te conheci Foi na Polônia grade onde o seu vídeo eu o vi E ali você brindal roubou meu coração A mesma casa, o mesmo banco A mesmas rosas, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque eu não tenho a brinda ao perto de mim Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos Amém